é falta de remédio e aí foram no meu canal tudo bem meus amores iniciando mais um vídeo aqui com você gente e hoje a gente vou fazer uma receita incrível gente muito barato cabem no bolso vou fazer essa receitinha aqui gente porque a minha filha tá de casa tabunha junhinha isso aqui gente destrói a criança que é muito bom mesmo tá bom é mesmo é é dois ingredientes meus amores muito barato é o creme de leite e o que isso que da sua preferência tá bom e é isso e uma coisinha que começa a ouvir meus amores se você tá chegando aqui agora nesse canal do pessoal então nesse canal seja muito bem-vinda tá bom ou bem-vindo já vou convidar você a se inscrever a deixar o like tá bom ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo tá bom e bora para o vídeo deixa de enrolação aqui assim vou fazer nessa aqui ó nessa vasilhinha tá bom vou pegar aqui ó o creme de leite e minha já tá bom já tá limpa flores limpinho tá vendo não nada a ver irmão as crianças a gente vamos tá uma caixinha de 200 gramas tá bom já tá aqui tudinho vai pegar aqui o refresco da sua preferência de abacaxi e limão que você gostar tá bom vou botar aqui assim também você vai botar e vai misturar hoje vai misturar até ele ficar bem autogêneo bem cremoso tá bom gente essa receita aqui é muito bom tá bom façam aí se você fizer tira uma foto lá no meu Instagram tá bom eu vou gostar demais que vocês gostaram dessa receita também se você gosta desse tipo de receitinha assim deixa aqui nos comentários que eu trazer mais também para vocês tá bom legal vai mexendo ó pronto tá vendo que fica bem cremoso ó e agora gente eu vou botar nesses copinhos aqui ó tá vendo tá nesse copinho a gente vai fazer dois tá esse aqui é de maracujá vou botar aqui no copinho com vocês ele tá vocês e aí aí e aí e oi e aí e aí a gente vai fazer outra caixinha com morango tá bom e é isso bora lá aqui a mesma coisa, eu vou botar uma caixinha de temperamento de 200 gramas tá? derramar assim ó um pouquinho gente é, queria falar aqui o nosso com vocês estou entregando essa receitinha aqui pra vocês muito bom, tá gente? Maravilhosa tem gente que está assistindo o vídeo então se inscrever se inscreva aí pra me ajudar aqui a blogueira que está começando agora, tá bom gente? vai ter vários vídeos legais, vocês vão gostar você vai se divertir, tá vendo? se inscreva aí, é de graça tá? olha como isso aqui ficava bonito gente, essa coisa isso aqui gente faz até o sorvete, o sorvete caseiro é só botar no congelador e depois se inscrever eu tenho certeza que você fizer aí para as crianças e agora que as crianças estão mais férias elas vão amar isso aqui ó barato demais e muito simples fácil demais incrível e agora eu vou botar aqui nos copinhos para vocês verem misturei bem, tá? ó, que lindo vai fabricando com as cores, né? que criança gosta de coisa muito colorida, né? ó é só botar no congelador ele tá bem frio e seca tá bom? ó que bom como ficou já ficou lindo, tá vendo? você que tem isso aqui na sua casa eu tenho certeza que as crianças vão gostar demais e agora a gente vai botar na geladeira para gelar, tá bom? uma olhinha de relógio no freezer isso aqui vai ter uma maravilha e quando estiver pronto eu vou botar aqui com vocês, tá? os minhos provando então daqui a pouco eu tô botando aqui com vocês, tá vendo? meus amores esperei uma hora aqui no freezer olha como é que tá e agora a gente quer provar tá bom? aqui, mole vou provar aqui com vocês pra vocês verem parece sorvete parece sorvete falta na sua casa aí que eu sei que se você é rica as crianças vão gostar ó o gosto olha aqui, amores todo mundo comendo custou baratinho pronto, meus amores e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dessa receitinha baratinho baratinho cabe no bolso faça aí até o próximo vídeo tchau tchau